Esse amor sem sentido Esse amor é um culpado Fez do meu sangue um infarto De mais valer Morrer de amor Do que nunca ter amado Esse amor sem sentido Afinado Falado e falido Que veio pra tentar Acabar comigo Esse amor traiçoei Não vos menti é verdadeiro E assim como o primeiro Ele chegou sem aviso Esse amor apaixonado Mexeu com medo um bocado Mexeu sim senhor Como um novo amor Que chega A vassalador Se for preciso Eu acabo com isso Vou até Viana Paiar o comboio Que me leva a manhãs Aonde eu vou me esconder Por trás das quedas de calanduna Só pra esquecer o que sinto É pra eu esquecer o que sinto Ai Se for preciso Eu fijo até que nunca amei na vida Se for preciso Enturro, engulo, cuspo e deito fora Se eu precisar Eu assumo a hora Se for preciso Vou até na Santa da Mochila Pra me ajudar A esquecer de vez essa menina Porque eu fui me apaixonar Porque eu fui me apaixonar Ai Se for preciso Eu me agarro, amarro, me cubico esta cabeça Pra me livrar desse amor que não faz sentido Pra me livrar desse amor que não faz sentido Mesmo assim se não resultar Arranjo uma namorada nova Que ponha esse amor à prova Pra me coçar dessa flechada Que me deu o cupido Pra me livrar desse amor que não faz sentido E aí